O levantamento é da avaliação da Covid-19 na comunidade, a CCPOA, e foi divulgado mais cedo pelo prefeito Nelson Marquesan Jr., professores e pesquisadores. A pesquisa tem um foco individualizado e está em andamento, então os porto-alegrenses ainda podem ser contatados. As evidências vêm sendo construídas em conjunto com várias entidades. O estudo observacional destaca a relevância da ciência e da pesquisa e está focado no comportamento das pessoas. A gente tem muitos casos na população jovem e os níveis de isolamento maiores na população mais idosa. O que mostra um pouco a fragilidade daquele discurso do isolamento vertical, ou das pessoas, deixar só as pessoas com mais risco de ter doença grave em casa. Isso não funciona. Muitas pessoas colocam datas e prazos. Todas as pessoas que até agora colocaram datas, prazos e números acabaram tendo grandes erros. De alguma forma, não diria, se desmoralizando, mas errando. E a gente tem seguido uma linha aqui de não gerar falsas expectativas para a nossa sociedade porto-alegrense e também para aqueles que são os mais angustiados, que talvez sejam aqueles que estão tendo restrições às suas atividades, sejam elas atividades laborais ou atividades empreendedoras dos seus negócios. E em algum momento se geram expectativas de que nós teremos picos, que o nosso pico é agora por causa do inverno. O período de lutar contra a velocidade da contaminação não é um período que se encerra em uma ou duas semanas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto